Frank Show Fala galera, beleza? TRVC na área ETS2 aí, ó Pegou uma escaneação entre dois, show de bola Deixar o link na descrição Do vídeo e os créditos também Vamos fazer uma subida Passear de Petrópolis com esses tubos Grandes aí, ó Se gostar do vídeo, deixa o like Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e vambora De manhã É um pente maneiro, ó Parte eu viajo agora Acho que duas toneladas, velho Acho que duas toneladas, velho Acho que duas toneladas, velho Caralho Serra de Petrópolis agora Caralho Serra de Petrópolis agora E aí Acho que dois E aí Acho que dois Acho que dois A gente teus A gente teus A gente teus Chora, Michi! Chora, Michi! Estou no top galera, tem 6x2, 4x2 e 8x2 também. Por aqui velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.